Música DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Noite de sexta-feira, nesta parada de ônibus que fica em frente ao BRT de Santa Maria. Várias pessoas estavam aqui aguardando o coletivo chegar. Dois elementos estavam mais ou menos nesta posição. Esses dois elementos são velhos conhecidos da polícia. Um maior, de 21 anos, e um menor, de 14 anos. Eles estão aqui e percebem que aqui na parada de ônibus, um senhor estaria mexendo no celular. E eles acham, então, que esse senhor estava ligando para a polícia. Os dois, então, vão para cima do senhor, tentam abordá-lo e começam a fazer questionamento. E já partem para a agressão. Pegam a faca, sacam de uma faca e começam a esfaquear este senhor. As pessoas que estavam na parada correm na tentativa de se livrar dos marginais. Mas observam toda a situação de longe. Até que algumas das pessoas resolvem vir para interferir e evitar que esse senhor seja assassinado. O senhor, na tentativa de fugir dos elementos ainda esfaqueado, inclusive, o sangue ainda está aqui no chão. Ele corre por essa direção até cair neste local. Quando as pessoas interferem, entram no meio da confusão e aí os vagabundos fogem tomando rumo ignorado. O senhor caído, as pessoas acionam, então, o socorro médico. Ferido no rosto e também na região do tórax, o senhor, a vítima, é levada ao Hospital Regional de Santa Maria. Numa região de mata e de barracos, inclusive bem próxima aqui ao local onde aconteceu o crime, os policiais, que já conheciam um dos autores, encontram esse elemento dentro do barraco completamente despido. As roupas que ele usou na agressão estavam jogadas ao lado dele. No mesmo local, os policiais também encontram um menor de idade, menor de 14 anos. As equipes do 26º Batalhão, através do vídeo monitoramento, puderam observar, próximo ao BRT, dois elementos esfaqueando um senhor em uma parada de ônibus. Vítima essa que estava esperando o Uber. De imediato, as equipes com as características dos autores, reforçaram o patrulhamento na área e, em menos de uma hora, localizaram os dois autores na QR-116. Com eles estava a arma do crime. De pronto, eles assumiram a autoria do crime e estão sendo levados à 20ª DP com a arma do crime e as vestimentas utilizadas. O maior, o Elton Souza Rocha, 21 anos, com quatro passagens por furto, passagem por roubo, velho conhecido da polícia e também por ameaça, foi trazido aqui e apresentado à autoridade policial, onde foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. O menor, que tem várias passagens também pela vara da infância e da juventude, foi levado para a delegacia da criança e do adolescente, onde vai cumprir medidas sócio-educativas pelo crime análogo à tentativa de homicídio. Legenda por Sônia Ruberti